Olá! Tudo bom, turma? Olha só, vamos dar continuidade, né? Passarmos agora para mais uma videoaula, continuarmos aí estudando assuntos interessantes, importantes, que vai ajudar vocês aí a continuar com as atividades, mesmo que de casa, mesmo que a pró aqui distante, do outro lado da tela, não é? Mas de uma certa forma contribuindo aí com seus estudos, com a sua educação. Mas aí depende da pró e depende de você também, tá certo? De estar sempre com os materiais em mão, de estar sempre atento, com os olhos, os ouvidos atentos a tudo que a pró fala, que a pró mostra e explica, para que tudo aqui desta videoaula seja útil, seja proveitoso. E é o que a pró deseja, tá certo? Que tenhamos aí, ó, uma boa videoaula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de agora. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre, olhem só, a pró até colocou em destaque aqui, ó, an ou an na terminação do verbo. A gente já vem aí a algumas videoaulas observando a importância do verbo, a sua definição, como ele se apresenta, né? Por ser uma palavra variável aí entre a pessoa, entre também o número, porque pode aparecer no plural, no singular. A gente também já observou que os verbos, eles variam, né? Eles se formam, se comportam de maneira diferente quando estão em tempos verbais diferentes. E nós já estudamos aí sobre o presente, o passado, o futuro e como os tempos também estão associados aos modos verbais. Mas agora a gente vai observar uma outra característica relacionada à terminação do verbo. E aí é algo bem comum nós termos a dúvida em relação à escrita, né? Na pronúncia às vezes é muito parecida e por isso a dúvida surge na hora de escrever. Quando nós vamos escrever verbos terminados em an ou an. E aí é necessário nós termos conhecimento de que existem diferenças, né? Quando os verbos são terminados em an, tem um sentido, tem uma utilização e quando os verbos são terminados em an também. Então a gente precisa se apropriar dessas informações para sabermos, né? Se nós vamos utilizar o an, utilizando aí a letra a e a letra m no final do verbo, ou o an. Utilizando o a com o tio e o o. Na pronúncia, né? Às vezes nós podemos até pensar que se escreve da mesma forma, mas a gente precisa observar que utilizamos letras diferentes. Para iniciarmos para trás a observação dessa imagem, o que é que vocês estão vendo aí? Olhem só. Nós temos aí nessa imagem, né? Desenhos de crianças cantando. Essas crianças aí, elas estão formando um coral. Você sabe aí o que é um coral? Olha só. Um coral é um grupo de pessoas, né? Que se organizam aí, dependendo do tipo de voz que cada pessoa tenha. E aí elas vão cantar em grupo, né? Podem ter participações aí de forma individual, mas um coral é um grupo de cantores. Pode ter coral na igreja, coral na escola, coral em outras instituições, coral formado por crianças, por adultos, né? Corais aí sendo compostos por pessoas de diversas idades, por meninos, meninas, homens, mulheres. Mas a gente observa aí que o coral é algo bonito, né? De ser apreciado, porque ensaiam e aí trazem aí belas canções para serem ouvintes. Mas a aula não é sobre coral, tá certo? Há para trás essa imagem aí para pensarmos aí na formação de frases quando a gente observa essa imagem, tá certo? Então, observando aí o coral se apresentando, qual frase você pensaria, né? Ou você escreveria? Olhem só. A Pró pensou aí em algumas frases relacionadas a essa imagem. A Pró vai colocar aí a primeira. Olha só. O coral se apresentou. A Pró colocou em destaque aí a palavra apresentou, porque a palavra apresentou está justamente ligada aí a o tipo de palavra que nós estamos estudando, que são os verbos. Não tem aí a terminação que nós vamos observar, mas é um verbo. Então, apresentou, que vem do verbo apresentar. Pronto. O coral se apresentou. Mas a Pró escreveu outra frase também. Olhem só. A professora do coral ficou orgulhosa. A Pró também destacou o verbo desta frase, que é a palavra ficou. E vem aí do verbo ficar. E por último, a Pró escreveu aqui outra frase. As crianças cantaram uma bela canção. Olhem só. E em destaque também aparece aí o verbo cantaram. E vem do verbo cantar. Perceberam aí a terminação desse verbo? Termina justamente em AM, que é aí o tema do assunto que nós estamos estudando, né? Nesta vídeo-aula. Será que a Pró escreveu corretamente? Cantaram ou cantarão? A Pró utilizou aí a finalização correta? O AM ou deveria escrever aí com o A, T e o I, O? Olhem só. E olhem então nos verbos do texto. Pensando lá naqueles verbos sobre o coral, a Pró trouxe agora outro texto, para a gente prestar também atenção nos verbos, tá certo? Agora é um texto diferente. Olha só. Fala sobre o jogo de bola. Acompanha aí a leitura comigo. João e Rafael gostam muito de jogar bola. Depois que chegam da escola, eles vão para o campinho que fica perto da casa deles. Logo, o jogo vira uma festa. A meninada da rua se reúne para jogar com eles. Os meninos animados jogam, jogam e não se cansam. Ah, como é bom ser criança. Nesse texto aí que a Pró está mostrando, também existem aí vários verbos. A gente já observou na vídeo-aula anterior a importância dos verbos, né? Na composição das informações, na composição das trazes, das orações. E a gente já percebe aí que os verbos até podem não aparecer. Mas existem aí necessidade de que os verbos apareçam dentro de um contexto geral, né? Porque eles vão nos ajudar a compreender as informações. Vão facilitar aí o processo de comunicação, já que os verbos, eles simbolizam as palavras que indicam ação, que indicam fenômeno, né? Que indicam estado ou mudança do estado. E são aí necessários para compor as diversas frases que precisamos utilizar no processo de escrita ou então na nossa fala. E nesse texto tem aí a existência de vários verbos. A Pró passou um tracinho aí embaixo, abaixo de alguns verbos que aparecem no texto. Então a Pró destacou ali, ó. Gostam, chegam, vão, jogam de novo, né? Jogam novamente e canção. Existem outros verbos? Sim, existem. Mas a Pró quis destacar apenas os verbos com as terminações que estamos observando, estudando nesta videoaula, que são os verbos que terminam em an ou an. E aí a Pró escreveu esses verbos separados do texto, ó. Gostam, chegam, vão, jogam e canção. E aí a gente percebe aí que existem quatro verbos utilizando a terminação an e um verbo aí utilizando a terminação an. Mas aí qual é a utilidade? Por que existe essa diferença, né? Na pronúncia às vezes a gente nem percebe, mas na escrita existe a diferença. E se existe diferença é porque tem objetivos, né? Utilidades diferentes. Um verbo terminado em an não quer dizer, não indica a mesma coisa de um verbo terminado em an. O que é que eles têm aí de diferente? Então, an ou an na terminação do verbo. An e an são terminações verbais indicativas da terceira pessoa do plural. Indicam, contudo, tempos verbais distintos. Olhem só. Existe a semelhança porque eles estão indicando aí terminações verbais, né? Estão indicando verbos na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, mas estão aí em tempos diferentes. A terminação an, ela indica aí verbos no passado. Exemplo, ontem aprenderam, ontem começaram, ontem ouviram, ontem passearam, ontem pintaram, ontem beberam. A pró destacou justamente as terminações pra gente observar, não é? Como ela aparece aí dentro dos verbos, né? Compondo, formando aí os verbos dentro da sua conjugação. E a gente observa aí que esses verbos estão representando o tempo passado. A palavra ontem aí foi até utilizada justamente pra enfatizar, pra destacar que esses verbos estão indicando aí ações, né? De acontecimentos do passado. Poderiam não estar aí também, poderiam ser eles aprenderam, elas começaram, né? Eles ouviram, já que a gente tá falando aí da terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Mas a pró colocou a palavra ontem justamente pra enfatizar que os verbos quando terminam em an, em a, m, está indicando aí o tempo passado. E os verbos terminados em an, formados aí pelo a, tio e o o. Neste caso aí, os verbos com a terminação an indicam que os verbos estão no futuro. E a pró colocou aí os mesmos verbos, mas utilizou a terminação an pra gente observar isso acontecendo. Então, olhem só, amanhã aprenderão, amanhã começarão, amanhã ouvirão, amanhã passearão, amanhã pintarão, amanhã beberão. E aí, novamente, a palavra amanhã aparece aí, né? Pra dar destaque, pra enfatizar que o tempo aí é o tempo futuro. Mas a pró poderia dizer, eles aprenderão, elas começarão, eles ouvirão, ou elas ouvirão, e assim por diante. Indicando aí a terceira pessoa do plural, mas os verbos aí terminados em an, indicando justamente o tempo futuro. E aí, então, neste caso, a gente já observou que as terminações an e an vão indicar tempos diferentes, tempos distintos. Passado ou futuro. E quando é que a gente, então, vai utilizar a terminação an? A terminação an, ela é usada em formas verbais referentes ao passado. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação aconteceu num momento específico do passado. Então, quando eu quero indicar uma ação ou um fenômeno, né? Que já aconteceu. E aí, ou a terceira pessoa do plural, esses verbos vão terminar em an. É a terminação da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, do indicativo, ou da terceira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito, do indicativo. Então, o an, a terminação an, pode aparecer aí em dois tempos de pretéritos diferentes aí pertencentes ao modo indicativo. Que a gente já viu que o modo indicativo tem três formas de pretérito, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. No caso da terminação an, ela pode aparecer tanto no perfeito quanto no mais que perfeito do indicativo. Isso para a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. E quando é que eu vou usar, né? Essa terminação an, a gente já vai observar agora os exemplos. Terminações do pretérito perfeito do indicativo. Então, a Pró colocou aqui três exemplos de verbos, né? Um verbo da primeira conjugação, da segunda e outro da terceira. Então, vamos lá. O verbo da primeira conjugação que a Pró colocou aí foi o verbo chegar. Que é terminado em ar. E a gente percebe aí que o verbo conserva, né? O seu radical, que é a parte principal da palavra. E acrescenta-se depois do radical, né? Do chegar, a terminação an. Então, ficou aí, ó. Eles chegaram. Lembrando aí que eles é terceira pessoa, né? Do plural. Eles ou elas. Aí, a Pró também fez a mesma coisa no verbo da segunda conjugação. No caso aqui, é o verbo comer, terminado em er. Por isso, chamados de verbo da segunda conjugação. Então, ó. Eles comeram. Se conservou o radical da palavra, que é a parte principal da palavra. Mais a terminação an. E na terceira conjugação, que é o verbo partir, terminado em ir. Também se conservou, né? O radical da palavra, a parte principal. Mais a terminação, ó. Iram, né? E a gente observa novamente a presença aí do an. Para indicar que estamos aí no tempo pretérito. Estamos no passado. Então, ficou. Eles chegaram. Eles comeram. Eles partiram. E a gente vai observar agora exemplos destes verbos dentro das frases. Olhem só. Ontem, os meus pais chegaram de viagem. Os atletas correram a maratona na semana passada. E vocês ainda não dividiram a despesa entre todos? Então, a gente já observa aí a presença, não é? De verbos terminados em an, né? Dentro de frases. Agora, a gente vai observar a terminação an. Como é que eu vou usar, então, a terminação an? A terminação an, ela é usada em formas verbais referentes ao futuro. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação acontecerá num momento específico do futuro. É a terminação da terceira pessoa do plural, do futuro, do presente do indicativo. Então, olhem só. Quando é que a gente vai usar a terminação an? Então, terminações do futuro, do presente e do indicativo. Então, a gente viu que o indicativo, ele tem dois tipos de presente, né? Tem futuro do passado e futuro do presente. Mas aí a gente observa aí... Deixa eu mostrar, porque eu mosturei. Eu falei dois tipos de presente e dois tipos de futuro. Então, continuando aí sobre a utilização da terminação an. A gente observou, né? No modo indicativo, aparecem dois tipos de futuro. O futuro do presente e o futuro do preté. A gente vai observar que a terminação an, ela é utilizada na terceira pessoa quando estamos falando do tempo futuro do presente. Tá certo? E a Pró novamente colocou aqui três exemplos nas conjugações diferentes para a gente observar a utilização da terminação an nos verbos. Quando estão no futuro do presente do modo indicativo. Sendo aí também, né? A terceira pessoa do plural. Eles ou eles. Então, o verbo na primeira conjugação seria aqui o verbo chegar. Terminado em a L. E a gente percebe também. Se conserva, né? A parte principal da palavra, ó. O radical. E se acrescentou aí o final, arão. E a gente percebe aí justamente a finalização com o ão. O verbo na segunda conjugação, comer. Né? Terminado em R. Também se conserva o radical, né? Com. E se termina aí, erão. E a gente percebe novamente a presença do ão para indicar futuro. E a terceira conjugação, o verbo partir. Terminado em R. Também se conservou radical, não é? Parte. Até a letra T aqui. Mas a terminação irão. E a gente novamente percebe aí a presença do ão para indicar futuro. E aí exemplos, né? Desses verbos ou de os verbos dentro aí de frases. Na prática, de forma prática. Então, vamos lá. Amanhã, os meus pais chegarão de viagem. Os atletas correrão a maratona na próxima semana. Vocês dividirão a despesa entre todos quando chegarmos à empresa. Então, a gente percebe aí a utilização, né? Das terminações ão e ão em situações diferentes. E aí é importante a gente perceber que existem diferenças em relação à pronúncia. Por mais que quando a gente fale, não é? Se pareça que o som do ão e do ão tem alguma semelhança. Principalmente quando essas terminações estão junto com o restante da palavra. Com os radicais das palavras. Aí a gente pode confundir e achar que tem o mesmo som. E se atrapalhar na hora de escrever. A gente precisa prestar atenção que existe sim um som diferente. E existe um som até relacionado à própria sílaba tônica dos verbos. Quando estes terminam em ão ou quando terminam em ão. Então, lembrados aí do que é sílaba tônica, não é? A sílaba tônica corresponde àquela sílaba onde a gente pronuncia com mais ênfase, com mais força. E aí são classificadas de forma diferente dependendo da localização desta sílaba tônica. A gente já viu aí que quando a sílaba tônica é a última, a gente chama a palavra de oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a gente chama de paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a gente chama essa palavra de proparoxítona. E isso acontece com os verbos também. As formas terminadas em ão e em ão são pronunciadas de forma diferente. Com a terminação ão, as formas verbais são paroxítona. Tendo a penúltima sílaba como sílaba tônica. E a Pro traz aqui os exemplos. Cantaram, brincaram, dançaram, comeram, leram. Então, a gente percebe, a Pro colocou em destaque, está vendo? A sílaba tônica. E a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Então, os verbos aqui que terminam em ão, eles não são oxítonas, né? Eles são aqui, ó, paroxítonas. Porque possuem como sílaba tônica a penúltima sílaba. E aí, quando a gente fala em ão e ão, a gente vai observar que com o ão é diferente. Com a terminação ão, as formas verbais são oxítonas. Tendo a última sílaba como sílaba tônica. Então, olhem só, cantarão, brincarão, dançarão, comerão, lerão. Então, a gente percebe aqui o próprio ão, né? Compondo a sílaba tônica. Porque, no caso aqui dos verbos terminados em ão, eles são classificados como oxítonas. Porque tem como sílaba tônica a última sílaba. E aí, para finalizarmos, lá para trás novamente, né? O nosso joguinho. Vamos aí aprender brincando. A gente vai ver aqui de forma prática. Na brincadeira, né? Como a gente pode utilizar aí as terminações ão e ão, né? Nos verbos, na composição aí das frases. Observando aí os tempos, né? Que esses verbos estarão indicando. Então, vamos lá. Através desse endereço aí, que você pode copiar, fazer um print da tela aí. Você pode acessar e jogar também, tá certo? Mas a Pro vai passar agora para a tela do jogo. E a gente vai jogar juntos nesse momento. Pronto. Abrindo aí naquele endereço que a Pro colocou. Naquele link. Através daquele link, né? Você pode acessar tanto pelo celular, quanto pelo computador. A gente vai jogar aqui o joguinho do ão ão ão. Palavra ausente. Então, vão existir frases onde nós precisaremos completar com verbos terminados em ão ou ão, adequando aí ao tempo. Lembrando aí que ão indica aí os verbos que estão no passado. E ão, com a terminação ão, indicam aí os verbos que estão no tempo do futuro. Então, vamos lá. Para começar, é só clicar aqui, ó. Começar. Ontem, meus amigos, me... Se a gente está falando em ontem, nós estamos nos referindo ao tempo passado. Então, a gente precisa observar. Visitaram ou visitarão... Olha só, a terminação tem que ser em A e M, não é? Para indicar que o tempo é passado. Então, é só clicar e arrastar para completar a frase. Será que a gente acertou? Pronto, acertamos, tá certo? Outra frase. Os estudantes farão ou farão vestibular no final do ano. A gente está falando de algo que ainda vai acontecer. Então, nós estamos falando do tempo futuro. Neste caso aqui, precisamos observar a terminação em ão, com A, Tio e O. Então, os estudantes farão vestibular no final do ano. Vamos ver se acertamos? Isso. As avós, olha só, cozinham muito bem. A gente está falando também aí, não é? Cozinhão. Essa palavra, na verdade, nem existe dessa forma, escrita dessa forma, né? Então, a gente vai observar, ó. E nós precisamos utilizar aí essa terminação A, M. Que, nesse caso aqui, não está nem indicando um passado, né? Mas um presente. As avós cozinham muito bem. Que é outra utilidade em relação à terminação ão. Os verbos também, terminados em ão, podem representar algumas ações no presente. Mas a maioria representa ações que aconteceram, né? No passado. Vamos ver se acertamos? Ótimo. Agora, os pais encontrar seus filhos amanhã. A gente está falando de algo que ainda vai acontecer. Estamos falando do tempo futuro. Então, a gente vai utilizar aqui, ó. Irão. A terminação ão. Bia e Júlia comerão ou comeram, né? O salgado e depois o doce. Então, a gente está falando de algo que ainda vai acontecer. Então, a gente está falando de futuro. Bia e Júlia, olha só. Comerão tudo e depois brincaram. Agora, a gente já está falando de algo que aconteceu. Então, estamos falando de passado. A terminação aqui precisa ser aí. Então, Bia e Júlia comeram tudo e depois brincaram. Vamos ver se está correto? Ótimo. Agora, Bia e Júlia comerão ou comeram, né? Até então, aí a gente pode ter a dúvida se é um ou outro. Quando a gente observa o contexto todo da frase, a gente percebe que esta frase está indicando uma ação que ainda vai acontecer. Então, o tempo aqui é futuro. Então, Bia e Júlia comeram ou Bia e Júlia comerão. Um, olhem só, a gente precisa observar a terminação aqui, ó. Um, porque nós estamos falando de uma ação do futuro, né? O verbo está representando uma ação que ainda vai acontecer. Então, Bia e Júlia comerão na casa de sua avó semana que vem. Ótimo. Os primos Pedro e Paulo, no ano de 2015, nasceram ou nasceram. A gente percebe terminações diferentes e a gente já viu que essas terminações estão relacionadas ao tempo. Quando a gente percebe o contexto todo da frase, nós percebemos ações, não é? Do passado. Então, qual é a terminação que indica passado? An ouão? An, não é? Terminação aqui em A, M. Então, é nasceram. Os primos Pedro e Paulo nasceram no ano de 2015. Bruno foi na casa de Rafael e os dois, olhem só, a lição de casa juntos. Então, está se referindo a algo que já aconteceu. O tempo aqui é passado. Então, ó. Fizeram. Por que a própria colocou fizeram? Porque a terminação A, M, indica justamente o tempo passado. Vamos ver se está correto? Ótimo. E aí, chegamos na última frase. Os funcionários, aí pode ser, demoraram ou demorarão tanto para me dar uma resposta e desistir de perguntar. Quando a gente observa o contexto todo da frase, a gente percebe que é uma ação que já aconteceu. Então, precisamos observar que a terminação precisa ser em AN, para indicar justamente o tempo passado. Então, a frase ficou assim. Os funcionários demoraram tanto para me dar uma resposta que desisti de perguntar. Olha, mais uma vez, está correto. Pronto. Agora a gente pode observar a pontuação e se quiser começar de novo. Pronto. Voltando aqui à nossa aula, né? Depois de já ter aprendido aí brincando, através aí do link desse jogo. A pró conclui a aula agora, porque agora é com você, tá certo? Através aí do que você aprendeu sobre a utilização do AN e do AN e como eles variam de acordo ao tempo que esses verbos estão representando. Você vai dar continuidade com a atividade que a sua própria professor preparou, tá certo? E a gente se encontra aí na próxima videoaula. Tchau, tchau, turma.